Aí pessoal, cheguei agora do trânsito, tá um dia quente hoje, hoje é dia 14 de março, tava 32 graus lá fora, dia quente intenso, desculpa o motor tá melado de óleo, é que o mecânico falou que ia conseguir vedar o vazamento e não conseguiu, mas o que eu quero mostrar é a temperatura do cabeçote, disparando essa pistola laser, olha só que temperatura meu motor tá trabalhando, 70 graus, aí eu falo, por que que tá disparando a ventoinha a essa temperatura? Porque eu coloquei ali, essa peça aqui é um cebolão que eu adaptei no kit virão, pra ele poder disparar numa temperatura mais baixa, né? E aqui, vamos ver aqui a temperatura que tá aqui ó, 84 graus, viu? 84 graus, 90 graus, aqui tá essa temperatura, então em vez do motor trabalhar 93 graus, que é o que mandou aquele cebolão ali ó, original, eu adaptei um cebolão que ele dispara a vento e uma temperatura mais baixa, evitando assim a queima da junta do cabeçote, porque a gente trabalha num país mais quente e tal, eu fico vendo que esse carro acontece muito de ferver e queimar a junta do cabeçote às vezes do nada, né? Então eu coloquei o kit virão, vai fazer mais ou menos uns 3 anos, não tive mais problema de superaquecimento com o carro, aqui vamos ver aqui na mangueira de água ó, 60 graus, aqui vindo mais pra cá que eu consigo ver aqui ó, 69 graus, vindo aqui pro lado, aqui nessa parte aqui ó, 80 graus, veja bem, eu não tô apontando pro defletor, ó, se eu apontar pro defletor ele vai dar mais ó, viu? Aqui nessa parte, aqui ele fica um pouco mais quente, por quê? Porque essa parte aqui recebe mais fluxo de água, né? E essa parte aqui é um pouco mais quente, fica alguns graus mais quente mesmo, ó, 79 graus, 76 graus e 79 graus, ó, normal, mas não tá 90, 93 graus ou 100 graus, porque num dia desses, um carro que não tem a junta do kit virão, quando aquela cebolinha ali original, ela dispara 93 graus, aqui já tá bem mais, aqui já tá bem mais, tá? Porque a água quente vem daqui, passa pelo radiador, esfria, volta por aqui, pra depois passar lá no cebolãozinho e ele ver se tá 93 graus, então enquanto lá tá 93 graus, disparando a ventoinha, aqui ele tá saindo bem mais quente, e aí é por isso que acontece dele queimar junto do cabeçote, então eu fiz o quê? Tirei a válvula termostática, pra deixar um fluxo contínuo, não ter problema, no meu carro não ficou mais gastão, não queimou a junta, faz três anos que eu tô assim, só tô só com esse problema de vazar o óleo, o cara tentou tirar pra mim, falou que ia ficar bom, mas tava usando óleo e vou ter que levar lá de novo, lá, e aí toda essa meleca aqui de óleo ele vai tirar, dá uma lavada, né, vai colocar uma junta original, e talvez cola também vai ter que usar, já ouvi falar que tem que usar a junta original e cola pra poder lidar bem desse carro. E é isso pessoal, tá bom? Tô com o carro há 13 anos, gosto muito dele, entendo bem do carro, muitas coisas eu mesmo desmonto do carro, outras não, quando tem que abrir o motor eu levo pros caras da oficina mesmo, agora trocar uma pecinha ou outra, essas coisas periféricas aqui que tá em volta do motor é mais fácil, eu mesmo que troco, tem as ferramentas aí, fui aprendendo a mexer no carro, tá? E é bem, eu gosto do carro pra caramba, e tô dando essa dica aí pra quem quiser fazer isso, pra poder deixar o carro numa temperatura mais fria, tá bom? Valeu pessoal, isso aí, valeu, obrigado.